Apesar da greve, a votação do projeto de privatização da Sabesp terá início na segunda-feira, segundo o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado, integrante do Partido Liberal de Jair Bolsonaro. Há tentativas do PT e do PSOL, com sugestões de emenda, de tentar parar o rolo compressor do governo Tarcísio, mas é provável que não seja bem sucedido. A greve apressou a Lespe ou ainda pode fazê-la recuar? Rita, qual a sua avaliação? É bom ver a distância, porque a greve aqui tem um sentido para a gente, mas para quem está fora, às vezes tem outro. Então, a sua opinião é muito importante para a gente. Eu vou opinar no plano da política em geral, e vou deixar para os nativos o comentário mais específico sobre a questão das forças que existem dentro da Lespe. Me parece que, dada a composição, que eu dei uma olhada rápida antes do programa da Lespe, no voto não há possibilidade da esquerda reverter o projeto. Agora, a possibilidade está na pressão, na pressão popular, que possa, de alguma maneira, constranger alguns dos deputados a pedir vistas, a recuar, ou, enfim, a pedir um protelamento. E mesmo as ações dos partidos de esquerda de usar os mecanismos que existem dentro dos regimentos das assembleias para protelar o projeto, pedir mais discussão, exigir algum tipo de vista em alguma parte do projeto, esse tipo de estratégia que se costuma usar dentro dos parlamentos, é possível que sim. Mas, de fato, é a pressão popular que talvez possa fazer com que haja recuo de parte da bancada, porque o governador tem maioria na Lespe, mas essas maiorias, elas são, em geral, sensíveis, parte delas, pelo menos, sensíveis à pressão popular. Então, eu acho que é muito importante, nesse ponto, a manutenção da mobilização e da denúncia do projeto. Porém, nós herdamos no governo Bolsonaro o marco regulatório do saneamento básico, que é de 2020. E o marco regulatório do saneamento básico, ele permite, ele permite não, ele impede que a prestadora pública de serviços seja a única prestadora do serviço de saneamento. É necessário haver concorrência, né? E a empresa pública acaba tendo que se submeter a essa regra. É claro que as empresas públicas, até pela sua dimensão nos estados, elas são quase imbatíveis, vamos dizer assim, num sistema de concorrência. Então, entra nesse quesito também a ideia de quebrar o monopólio público, né? Quebrar e precarizar. Normalmente, a quebra do monopólio público, ela vem, ela é antecedida da precarização. É a dispensa de trabalhador, é a terceirização de algum setor menor, que as pessoas não prestaram tanto atenção, né? E a precarização de serviço, para que haja menos apoio popular a essa empresa, né? Ou a manutenção dessa empresa como pública. Então, pode ser que o governo tenha que mudar de estratégia, né? Por conta da pressão popular, mas eu acredito que o principal apoio que o governo tem em relação a essa política de destruição da empresa estatal está nesse marco regulatório, que é uma herança maldita aí do governo Bolsonaro de 2020, que as forças progressistas não conseguiram reverter. Obrigado. O reloginho mandou você parar. Ana Prestes. Eu penso que, bom, continuando a minha fala anterior e também pegando carona aí com a Rita, acho que a pressão popular, né? Ela pode aumentar e ela pode... É a única coisa que pode colocar em... Colocar no plano uma possibilidade de algum recuo dentro da LESP com relação à Sabesp, né? A privatização da Sabesp. Sabe uma coisa que eu achei que foi muito... que eu acho que é muito feliz desse movimento agora é passar para a população a noção de vários serviços, né? Porque interessa a direita, interessa ao Tarcísio, interessa a eles, a fragmentação. Não, gente, estamos aqui falando só da Sabesp. Olha, aqui a Sabesp. Então, eu acho que uma coisa que está sendo feliz nesse movimento é a unificação dos movimentos e a pedagogia que eles estão conseguindo fazer. Olha, isso é a impressão que fica aqui de quem está de fora, tá? Quem não está em São Paulo. Mas a sensação que a gente tem é essa. Eu tenho acompanhado muito, até o que falei nos bastidores, que eu estou muito fã da Camila Lisboa, que é a presidente do Sindicato dos Metroviários. Eu acho que ela está, assim, super porta-voz, muito didática, pedagógica. E ela, hoje, por exemplo, ela conseguiu colocar, olha, a gente propôs para o Tarcísio isso, 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 liberar catraca, fazer plebiscito, e não sei o que. Ela colocou muito claro e o Tarcísio não aceitou, não aceitou isso, não aceitou aquilo. Então, eles têm conseguido colocar de forma pedagógica a questão da energia elétrica, do metrô, do ônibus, da água, mostrando para a população que são todos serviços públicos essenciais e que estão correndo esse risco que a Rita falou, né, da precarização total a partir da desestatização, né, ou da privatização. Então, nesse sentido, eu penso que, por aí, pode-se fazer uma pressão no mundo político, né, e aí para dentro da LESP, que possa, de alguma forma, colocá-los em uma certa defensiva, ao menos, para negociar, para protelar, para adiar. Então, nesse sentido, eu vejo como sim, porque, é, tá na, tá, 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 tá pegando fogo aí em São Paulo essa questão, e eu acho que semana que vem vai ser animado, acompanhar a LESP. Tá certo, obrigado, Ana. E você, Sérgio Amanel, tá animado ou desanimado? Tá sem som, não sei se tá animado ou desanimado, mas tá sem som. O som é fácil de voltar, e a animação também, porque eu fiquei muito animado com essa atividade de hoje, muito mesmo, eu achei que foi muito positivo, porque, é, essa atividade mostra o caminho, e talvez, eu acho que, ela, ela, ela irrompe uma situação de uma certa imobilidade, do movimento sindical, tá, do movimento sindical. e, por outro lado, eu conhecendo a LESP, Assembleia Legislativa de São Paulo, eu acho muito difícil paralisar as votações, por causa do controle da mesa, do regimento interno, que é completamente absurdo, você tem pouca condição de paralisar os processos, e pedir, por exemplo, audiência pública, fazer uma série de, pedir plebiscito, você precisa ter uma, uma maioria que nós, que somos contra, a privatização não temos. Agora, o que que pode paralisar isso? É, efetivamente, uma série de ações estratégicas que, que possam, ocupar as ruas, né, que possam chamar atenção do Poder Judiciário, que possam, motivar, alguém do Ministério Público, a parar com essa farra do boi, do Tarcísio, porque a lógica da privatização da água, quando você privatiza uma empresa, como a Sabesp, a prestação de serviço, passa a ser secundária, como o povo já soube, quando, quando faltou água em São Paulo, porque a Sabesp abriu ações na Bolsa. quando você abre ações na Bolsa, que é o que vai acontecer, que é o que está acontecendo com essa privatização, é aumentar a participação do especulador, do cara que tem dinheiro, o rentista, que fica ganhando dinheiro com a ação, o que que passa a ser a lógica principal da empresa? É o que aconteceu com a energia elétrica, passa a ser o lucro da ação, e não mais a gestão do serviço. E logo, se é o lucro da ação, o que que vai acontecer? Não adianta, vai acontecer como o Brumadinho, eu sempre falo aqui, Brumadinho, a diretoria da empresa Vale do Rio Doce avalia, o que que é mais barato? Aconteceu o acidente, indenizar depois, ou fazer toda uma operação ambiental, segura e tal? Ah não, mais barato é indenizar depois, é esse o caminho que eles vão adotar. Então o povo de São Paulo sentiu na pele essas demissões da prestação de serviço em relação à manutenção da energia. Ele sente na pele, olha só, a Telefônica, chamava Telefônica, gente, ela tem uma fundação, e lá na Espanha, ela ainda chama Telefônica, só que ela mudou de nome para Vivo, vocês sabem por quê? Porque ela pegou uma marca, uma marca que custa bilhões, construiu uma marca, e jogou no lixo, porque estava queimada, por causa de serviços privatizados, irresponsáveis, que não tem a lógica do serviço público, que é o quê? A qualidade. Então, não adianta vir com essa conversa mole, nós precisamos de agir contra essa privatização. Agora, só tem um jeito de barrar na Assembleia, não vai ser pelo convencimento dos deputados, porque o que o Tarcísio tem são negócios, não é ideologia. Tem uma pergunta que vem aí. Não é ideologia, é negócio, é negociata. Ele quer entregar para grupos que depois vão financiar o bolsonarismo. E esses grupos, eles já estão ávidos para comprar essas participações. É isso aí.